E hoje eu vou falar sobre Marketing 6.0 que diz o seguinte Sucesso é uma decisão das boas práticas Olá Denis Silva, mais uma vez aqui com vocês para trazer mais um vídeo aqui no meu canal e nas minhas redes sociais Grave bem isso, o Marketing 6.0 diz, sucesso é uma decisão das boas práticas Solta a vinheta que eu volto já já trazendo esse assunto no vídeo dessa semana Vamos falar disso aqui Vinheta na tela, eu retorno já Ok, de volta aqui com o vídeo dessa terça-feira, 6 horas da manhã Te dizendo o seguinte, Marketing 6.0 Você sabe o que é Marketing 6.0, a versão Marketing 6.0 Se você é novo aqui no canal, se você está assistindo agora Pode buscar aqui no canal sobre Marketing 6.0 O que é que você vai encontrar o vídeo te falando o que é Marketing 6.0 Então, a versão Marketing 6.0 diz o seguinte para a gente Sucesso é uma decisão das boas práticas Isso é o que diz o Marketing 6.0 para a gente Agora tudo ok Vamos, corta a tela aqui para mim Joga aqui na minha tela Já vamos entrar no assunto E já vou falar O que a gente vai tratar essa semana Aqui no meu canal e nas minhas redes sociais Mas se você não estiver inscrito ainda aqui no canal Se inscreva agora, ativa o sininho para receber todas as notificações Porque aí você não perde nada Siga lá no Instagram Acesse, curta a minha fanpage já no Facebook Demi Silva para o seu novo marketing Meu Instagram, DSSMKT E acesse meu site DSSMKT.com E lá você encontra todas as novidades Então já estou aqui Está aqui na tela Então hoje eu vou trazer o tema Marketing 6.0 Porque o título foi esse Marketing 6.0 Que está recomendando Que está dizendo Que o sucesso É uma decisão das boas práticas Então agora 6 horas E eu vou falar mais Sobre o Marketing 6.0 para vocês Há 18 horas Do vídeo de hoje Que você sabe Dois vídeos na terça E dois vídeos na quinta As 18 horas do vídeo de hoje Eu vou abordar para vocês Sobre sucesso Na quinta-feira Às 6 horas da manhã Vou falar sobre decisão E no vídeo das 18 horas da quinta-feira Eu vou falar sobre práticas Então Aqui está na tela Aqui você já está conferindo Quais serão os assuntos Que serão abordados Nessa semana Por um Demisivo profissional Do marketing Com todo prazer Aqui com vocês E já te chamando Mais uma vez Para se inscrever Aqui no canal Ativar o sininho Que isso É muito importante Isso é o combustível Para a gente Dar sequência A esses trabalhos Corta a tela Porque já vamos entrar No nosso primeiro assunto Porque aqui Não tem enrolação Você sabe disso Então já vamos entrar No nosso primeiro assunto Marketing 6.0 Você já sabe O que é marketing 6.0 Falo pra vocês aqui direto Sobre o marketing 6.0 Mas dando uma pincelada rápida Aqui nesse vídeo de hoje Deixa eu te falar O que é o marketing 6.0 Você que chegou agora E não sabe O marketing 6.0 É uma nova versão do marketing Que eu criei Que eu criei E eu sou conhecido Meu nome é Edmilson Santos Silva Mas todo mundo me conhece Nas redes sociais Porque eu tenho em Silva Profissional do marketing Eu criei essa versão marketing 6.0 Em primeiro de agosto De 2007 Veja lá 2007 Porém A versão marketing 6.0 Começou a ganhar destaque A partir do ano de 2019 Mesmo ano que eu fui diplomado Com nível superior em marketing Então aproveitando o momento Que eu estava sendo diplomado Com nível superior Aprofundei Me dediquei mais A divulgar a versão Marketing 6.0 Esta versão Marketing 6.0 Ela traz Uma das metas principais Uma das metas principais Do marketing 6.0 É combater Os vícios existentes No marketing Prática daquelas Que quem pratica Tem o objetivo principal Enganar O seu público-alvo O público-alvo Das suas campanhas Muitos dos vícios Têm essa prática De enganar A versão Como assim Exemplo Como assim Enganar Não Vou te ter um exemplo aqui Um exemplo bem Bem prático Aqueles que tem o objetivo De enganar O seu público Ele cria Uma doença Por exemplo Para vender o remédio Ele cria um problema Para vender A solução E te digo De passagem Vender Muito caro E a versão Marketing 6.0 Ela é representada Por uma equação Bastante curiosa Que é Aquela equação Que você vai encontrar Aqui Nas minhas redes sociais Que ela diz Que é MMT Mais MMD Mais APD Mais APF Menos QTE Igual A SAG O que é isso O que é isso Vamos lá Já já te explicaram MMT Melhor do marketing tradicional MMD Melhor do marketing digital APD Meu aprendizado Do dia a dia APF Meu aprendizado Na faculdade Menos QTE O que significa QTE Menos Qualquer tipo De enganação Igual A SAG O que significa SAG O que significa SAG É Satisfação No âmbito Geral Então Pincelada Rápido Aqui no marketing 6.0 Vamos subir Para outra tela Porque Vamos falar mais Aqui sobre Esse negócio De melhor Do marketing Tradicional MMT E aí eu posso Te dizer Quando a gente Observa A maioria Dos métodos Do marketing Tradicional Tradicional Que sobreviveram A maioria Dos métodos Do marketing Tradicional Que sobreviveram E estão Em funcionamento Ainda Mesmo Construzimento E a prática Do marketing Digital Aí A versão Marketing 6.0 Define Estes métodos Como Fortes E melhores Do marketing Tradicional Assim Trazendo Para funcionar Por dentro Da versão Marketing 6.0 Posso te dar Exemplo Rádio Televisão Outdoor Ainda Sobrevive Em algum Mesmo Fazendo Algum Adaptação Para Trabalhar Em junção Com o Marketing Digital Mas Esses Métodos Métodos Do marketing Tradicional Sobrevivem Então Entendendo Como Esses São Os melhores Do marketing Tradicional A gente Incorpora Por dentro Do marketing 6.0 Outro Ponto Que é O melhor Do marketing Digital Então Eu entendo Que o melhor Do marketing Digital É tudo Aquilo Que está Presente No mundo Online E que Traz Benefício Para todas As partes Envolvidas E Principalmente Aquele Que nunca Engana O próximo Assim A versão Marketing 6.0 Pega Tudo Que tem Essas Definições E traz Para dentro Da nova Versão Falando Mais Sobre O aprendizado No dia a dia O meu aprendizado No dia a dia Que eu incorporei Fiz a junção Para a versão Marques 6.0 Este É o meu Melhor Aprendizado No meu Dia a dia E A gente Não é Não só eu O nosso dia a dia A gente Convive com o bem E O mal E também Com os piores Dos piores Assim Podemos definir Um dos momentos Mais difícil De você aprender É no seu dia a dia Por que isso? Porque se você Fazer Observações Rápidas Você começa A pensar Que o seu Progresso Chega mais rápido Chega mais rápido E mais fácil Quando você Pratica o mal E aí Que está o perigo Seu aprendizado Na prática Porque quando você Faz essa análise Rápida Você começa A pensar Que se você Praticar o mal Você consegue Sucesso mais rápido E aí Que está A lei do engano Quando você Sai das análises Rápidas E vai além Do óbvio Você tem a certeza Que o bem Nunca será vencido E neste aprendizado Eu filtrei Tudo aquilo Que faz o bem Tudo o que tem Como finalidade Semear E buscar As boas colhetas As colhetas Do melhores frutos E incluir Esse meu aprendizado Na versão Marketing 6.0 Definidos Como Os melhores Aprendizado Do meu Dia a dia Pois é Aprendizado No dia a dia É uma coisa Bastante Complicada Porque você Convive Com muito mais Coisas ruins Do que coisas boas Mas daí Vem o aprendizado Na faculdade Sem dúvida Nenhuma O de estudo Na faculdade Ele traz Muitos conhecimentos Traz conhecimentos Novos E amplia Também Os conhecimentos Que você Já tem Após o período De estudos E amortando Tudo aquilo Que faz o bem Ao próximo Que busca Solucionar Os problemas Que suple As necessidades Que cura Determinadas Dores E traz Melhorias Para as pessoas E o meio ambiente E define Boas Definindo Isso tudo Como boas Estratégias Eu peguei Inseri Todos Estes benefícios Para dentro Da versão Marks 3.0 Assim Está definido O meu aprendizado Na faculdade De forma Rápida Aqui Essa definição E aí Vem essa parte Aqui Que é O menos Qualquer tipo De enganação Por dentro Do Marks 3.0 Este É um dos Piores E mais Antigos Costumes Principalmente Costumes Do ser humano Esse tipo De ação Ele é tão Perigoso Que ação Que eu estou falando A enganar O próximo Ele é tão Perigoso Que às vezes Sem perceber Nós Praticamos É verdade Às vezes Você não percebe Mas pratica A enganação E a versão Marks 3.0 Entende isso Como um vício Do Marks E elimina Subtrai Qualquer tipo De enganação De enganação Porém Existem uns Em outros Que vivem Destas Práticas E fazem Maldade O tempo Todo E uma tarefa Que parece Quase impossível Porém Não é A versão Marks 6.0 Tem como Definição Eliminar Sumaiamente Qualquer Tipo De enganação Qualquer Tipo De vício Existente No Marks Em A parte Aqui Descrevendo Para vocês Qualquer Tipo De enganação Que o Marks Subtime A versão Marks 6.0 Subtime Sumariamente E por fim Vem a definição A satisfação No âmbito Geral Compreendido No resultado De toda ação Da versão Marks 6.0 Quando a finalidade De qualquer ação Não só Do Marks É Não só Do Marks 6.0 Quando essa finalidade É buscar A ampla Satisfação Pode-se Definir Esta Com uma Prática Do bem A versão Marks 6.0 Tem esta definição Obter sempre Os resultados Que satisfaçam Todas as partes Envolvidas Em qualquer Que seja A prática Em foco Em determinado Produto Serviço Ou Qualquer ação Que a finalidade Seja Buscar Sempre A satisfação Para todos Os envolvidos Sem nenhuma Exceção Está Compreendido Dentro Do Marks 6.0 Então é isso Marks 6.0 Nesta aula De hoje Aqui Eu falei Para vocês Sobre a versão Marks 6.0 Na próxima Falarei Sobre Sucesso Trabalhando Com a versão Marks 6.0 Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Ativar o sininho Me seguir Aí As minhas redes sociais No instagram DSSMKP Minha página Facebook Dê-me Seguro Profissional Do Marks E acessar Meu site DSSMKP.com Inclusive Lá Tem presente Liberado Para você Você pode acessar E pegar os presentes Que tem lá Produtos Infoprodutos Do Marks 6.0 De graça Para você Até a próxima Aula A gente se conecta Por aqui